Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Vamos para mais uma receitinha. Hoje eu vou estar fazendo pé de moleque muito simples, ó. Eu estou usando 500 gramas de amidoim sem casca e sem sal, uma pitadinha de sal, uma xícara e meia de açúcar e uma caixinha de leite condensado. E um pê-la-porro, ó. Vamos colocar o amidoim. O açúcar. E uma pitadinha de sal, gente, ó. Ó. Agora vamos mexer sem parar para não grudar na forma, viu, gente? Na forma não, na panela, desculpa. Ó, até que caramelizar. Vem, ó. Sem parar. Daqui a pouco eu volto. Olha, gente, como está ficando... Gente, está cheiroso aqui. Começando a ficar caramelizado, olha só. Vamos mexer sem parar, gente, ó. Vou abaixar o fogo um pouquinho, ó. Pessoal, não se esqueça de inscrever no meu canal, dê um joinha, ativa o sininho para receber as notificações, as receitinhas. Dê um like, viu, gente? E deixe lá nos comentários o que você achou dessa maravilhosa receita. Pede, moleque, viu? Coloca lá, se vocês já fizeram esse doce. Ó. Agora eu vou colocar o leite condensado. Olha só, que maravilha que ele tá. Diz se isso não vai ficar gostoso, gente. Tô mexendo aqui quase seis minutos, viu? Direto, sem parar, pra não queimar e nem grudar, viu? Ó. Tá bem caramelizado, viu? Agora eu vou colocar o leite condensado, ó. Voltando, gente. A bateria descarregou, mas deu tudo certo. Olha, eu coloquei aqui na bandeja. Lembra que eu falei que tinha que untar a bandeja? Quando começar a desgrudar da panela, tá bom, vocês despejam na bandeja e já, ó, já corta ainda quente, porque senão não dá, viu? Olha como ficou. Ó. Olha. Olha que maravilha. Ó. Façam, viu, gente? E desde já eu agradeço a todos o meu muito obrigada e fiquem com Deus. Um beijo da Cléo.